Valhalla exige que você aceite o desconforto. Valhalla exige que você aceita. Valhalla exige. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Que golpe, cê aguenta? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Só uma coisa, bicho. Quando você disse que a Freya não te valoriza como você valoriza ela, pareceu muito alguém falando de amor não correspondido. Não começa. Ah, sim. Um casal impossível por vários companheiros. Mesmo assim, é óbvio para qualquer pessoa o quanto vocês se importam um com o outro. Ela é uma aliada importante e uma boa amiga. É difícil decepcionar ela. Mas o que ela espera de mim, eu... Isso te faz pensar que ela só te acha útil. Entendi. É claro que não posso falar dela. Mas se as nossas aventuras me ensinaram alguma coisa, é que os nossos vínculos são importantes. Então me perdoa, mas eu torço por vocês. Não, não. Não, não. Não. Tchau. 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 Lado direito. Atrás de você. Tchau. Não perca o ânimo. Você fez um pouco mais de progresso dessa vez. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?